Oi, oi, é o seguinte, hoje eu tô aqui ó, no Teatro Itália, porque eu vim conferir a peça Os Rapazes da Rua Augusta, que tá em cartaz aqui, ó, que é com o Bruno Alba e o Cainan Ferraz, e aí eu vou conversar com eles, vou assistir a peça e vocês vão conferir tudo isso comigo, então, chega mais! Bom, tô aqui com o Cainan e com o Bruno, queria que vocês falassem pra mim que eu tava lendo e ainda não vi a peça, então não posso falar muito, mas eu achei interessante que é uma peça que pelo menos no release tava dizendo que era sobre amor e solidão, que são duas coisas muito contemporâneas hoje. Eu acredito que os garotos, né, tanto os garotos quanto as meninas que levam essa vida que não é uma vida fácil, não é uma vida fácil, eles têm sim uma certa solidão, aquele certo, caraca, será que ninguém vai me amar, será que eu vou achar alguém bacana, quem olha o cartaz acha que, nossa, alguém aqui vai descambar pra, não vou usar a palavra, pode usar, vai descambar pra, isso aí, meu, vocês sabem o que eu tô falando, e na hora que acaba a peça, cara, é uma leveza, é risada, é choro, é, cara, é tanta coisa, a gente passa, conta uma história dura, difícil, pesada, porém de uma forma leve. Eu quero mais o que, Mariana? Eu quero uma aliança no verde, ó! Você faz uma montada no shopping, piquita! Como é que é o feedback da galera que quando assiste, depois vem falar ou até mesmo por rede social? Cara, é muito bom, cara, é muito bom, a melhor coisa é a gente escutar e receber mensagem e falar assim, caraca, vocês contaram a minha história. Eu acho que, cara, 98% vive isso, cara, sendo com pessoas do mesmo sexo ou de outro sexo, enfim, eu falo que é tudo ser humano. A gente, como artista, né, a gente tem uma cabeça tão aberta, pra gente contar uma história dessas, pra gente, é tão normal. As pessoas que enxergam uma normalidade onde não tem a normalidade, é uma coisa mais normal do mundo, homem se relacionar com homem, mulher com mulher, independente de ser feliz com homem, com mulher, ninguém tem nada a ver com isso, a gente pode ser feliz, não tenha medo, se você quer, assuma você e seja feliz. Eu te amo, calado, como quem ouve uma sinfonia. Eu acabei de entrar aqui no teatro, vou ver e depois eu vou falar pra vocês o que que eu achei. Tá tudo escuro, gente, dá pra ver porra, né? Seja bem-vindo a Marianos House. Caramba, cara, você mora aqui? Cara, eu achei a história da peça incrível, eu acho que é uma parada muito atual esse lance de solidão, essa coisa da gente estar se relacionando com várias pessoas, não só relação a sexo ou namoro, casamento, mas questão de amizade também, mas que no final você tá ali sozinho e às vezes tem alguém do seu lado que quer viver a vida junto contigo, que quer enfrentar na realidade a vida, enfrentar os medos, os desafios, enfim, passar por situações junto contigo e você meio que com medo, prefere até ficar ali sozinho, né? E é o que acontece com muitas pessoas e nessa história, através da história dos meninos, né? Que são dois garotos de programa, um menino que já tava na vida já tem um tempo, aí o outro por situações, ele acaba caindo ali na Rua Augusta, tendo que se prostituir e aí esse que já estava há mais tempo, meio que apadrinha ele, ensina as coisas, apresenta ali o mundo pra ele e acabam os dois criando ali uma amizade, que daqui a pouco aquilo vai criando um relacionamento e um relacionamento que se torna um amor dos dois. Eu confesso que no início eu demorei a me conectar ali, talvez porque eu vi na sessão de reestreia da peça, então não sei se os atores estavam nervosos, não sei se era aquilo de você ter ficado um tempo sem fazer e aí depois quando você volta ainda demora um pouquinho pra entrar no personagem, mas quando os dois entraram, cara, eu que tinha conversado com eles antes, eu só consegui enxergar os dois personagens que o Kainan e o Bruno estavam fazendo. É isso, gente. Se vocês puderem, corre pro teatro pra assistir Os Rapazes da Rua Augusta e não esquece de deixar teu like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e de deixar aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.